Fala gurizada, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim trazer pra você aqui uma dica e vim comentar com você Porque eu vi que muita gente às vezes pergunta por que que o câmbio tá arranhando a marcha Por que que o câmbio arranha a marcha? E eu vou dar uma dica pra você aqui do nosso Cobola Geração 2 Alguns fatores podem acontecer, igual eu tô com um problema aqui, eu vou te explicar qual que é Quem já acompanha aqui o canal já sabe o problema que tá o carro Mas eu venho mostrar pra você e mostrar o que que acontece aí quando o câmbio fica arranhando, tá? A gente tem dois fatores que podem fazer o câmbio arranhar Vamos começar do mais simples pro mais, mais um pouquinho complicado, vamos dizer assim, tá? Primeiro, a gente pode ter simplesmente um problema com trambulador É isso aí, trambulador, porque trambulador tem buchas, tá? Ele tem algumas buchas ali onde vão ficar as hastes que fazem a articulação E por algum motivo ela começa a gastar com o tempo, ou por ser paralela Porque ali fica muito perto do escapamento, aquece, esfria, aquece, esfria Ela começa a sofrer choques térmicos, ela acaba ressecando e acaba também criando folgas, tá? E criando essas folgas, o que que acontece? A haste vai ficar boba Ou seja, quando você procurar marcha, você vai jogar marcha Ela torce ali, ela não encaixa certinho Porque, vamos dizer assim, que ela tem a posição correta pra ela puxar o câmbio E quando ela tá com folga, qualquer posição ela vai puxar Porque assim, ela tá com folga, quer dizer assim Você levou na posição certa, mas vamos dizer que lá na haste ele não Movimentou na posição certa pra poder puxar Porque tá com folga, então não chegou Então ela pode começar a arranhar ou topar, tá? Então, o jeito de você sanar isso é trocando as buchas do trambulador, tá? Trocando, refazendo a regulagem ou mantendo a mesa regular, isso já tava bom, tá? E trocar principalmente por buchas originais, tá? Que é o segredo, tá? Bucha original custa uma faixa de 40 reais o jogo Só que não vem guarda pó E as paralelas 15, mas as paralelas não duram nada Meu guri, não compensa Barato, sai caro, tá? Então você pode trocar as buchas e mandar regular Só que você tem que olhar primeiro se tá com folga, tá? Essa aí é a parte mais simples Se você for levar com um mecânico fazer aí, você vai gastar E se você levar as buchas originais, você vai gastar na média de uns 120 reais pra fazer esse serviço, tá? Agora a gente pode ter um outro problema, um pouquinho mais sério Que é o mesmo problema que tá o meu carro aqui Que é um problema interno no câmbio do carro, tá? O meu carro aí tá com um problema interno no câmbio Começou com um problema interno aqui na terceira marcha, tá? Se você quiser, você acompanha os nossos vídeos Onde eu falei em seus vídeos anteriores, na verdade E assim, ele começa a arranhar na terceira marcha Você vai buscar a terceira marcha Quando você tira o pé da embreade, ele arranha Tá aquele arranhado, tá? Eu vou tentar te mostrar aqui mais ou menos o que que acontece com o carro E te mostrar aqui, é... E te contar o que que pode ser aí nesse problema, tá? Então, é um problema que vai ficar um pouquinho mais caro, tá? Infelizmente, fica um pouquinho mais caro, tá? Deixa aqui umas coletas Vamos ver se vai acontecer agora, tá? Qual que é esse problema? Esse problema, por exemplo, aqui, ó As marchas, elas engatam, tá? Normal, se você vir aqui, elas engatam, ó Ó, você escuta, ó Ela engatando, ó Você escuta todas as marchas engatando Porém, o meu grande problema aqui é na terceira marcha O que que acontece? Você busca, ela é normal Só que, quando você tira o pé, você escuta aquele arranhado Vamos ver se vai acontecer isso Isso é só com o carro ligado, é claro, né? Vamos ver se vai acontecer isso aqui Pra você ter uma ideia aí Que pode estar acontecendo com o teu carro, tá? Deixa eu pegar a chave aqui Só pra você ter uma ideia, tá? Dá uma partida aqui Dá uma partida Vamos ver aqui Vamos ver se acontece aqui do jeito que sempre está acontecendo, tá? Só pra você ver, ó Vamos ganhar a terceira marcha Vamos tentar sair pra ver, ó Ó Você ouviu? Ó E o campo pulou, ó Ó Viu? Ó Ó, de novo Viu? E pulou, tá? O que que acontece aqui? Vamos lá Vamos explicar o que que pode estar acontecendo aqui Duas coisas aqui que podem estar acontecendo Primeiro A gente tá vendo que ele tá tendo dificuldade pra engatar O que que acontece? O eixo ali do motor Que vem, vai acoplado no volante Vai acoplado no volante ali Aquele eixo que sai o câmbio E entra no motor Acoplado no volante A parte da embreagem ali e tudo Ele tá recebendo rotação O tempo todo do motor, tá? Então assim As engrenagens estão girando Junto lá dentro também Quando você pisa na embreagem E vai acoplar O que que acontece? As engrenagens Elas estão rodando, tá? Só que Quando você faz isso Você pisa na embreagem Vamos dizer assim Ela tem um garfo Que puxa ali A parte da luva Pra encaixar na marcha Que a luva é Tipo assim É um macho e um fêmea Que ele vai encaixar, tá? E o que que acontece? Imagina que as duas estão Em rotação, tá? Então assim Dentro de engrenagem em rotação É complicado às vezes Você chegar e engatar ele Ele se encaixar certinho Em rotação Então tem uma peça Entre os dois Que se chama Anel sincronizador, tá? E o que que acontece com isso? Por exemplo As engrenagens estão girando Quando o garfo vem pra puxar Pra encaixar a luva Esse anel sincronizado Ele entra em ação O que que ele faz? Ele para Uma das engrenagens Que tá rodando Pra quê? Pra outra vir Encaixar nela Ou seja Ele vai sincronizar As duas Para as duas Poderem estar entrando Se encaixando Uma na outra E o que acontece Aqui Pode ter duas coisas Por exemplo A primeira O anel sincronizado Tá ruim Então ele não consegue Frear A engrenagem Então quando vai Acoplar a luva Na engrenagem Eles arranham Porque eles não Casam os dentes As vezes Que encaixa certinho Então o que Que pode estar acontecendo Pode ter vezes Que dá sorte De sincronizar E ele conseguir entrar Ou o anel sincronizador Ele tá gasto parcial E tem hora Que ele consegue frear E consegue encaixar certinho Ou Uma da outra Uma outra Hipótese Que a gente levantou Porque tem as molas No garfo Então a mola Pode estar quebrada Pode estar quebrada E ela não consegue Pressionar corretamente Ali A luva Para fazer o encaixe E pode ter hora Que ela entra E ela Para numa posição Que facilita o encaixe Pode ser que não Então o que acontece aqui Aqui tem problema interno No câmbio De praxe O que teria que fazer Trocar o anel sincronizador Mas não é bem assim Pode ser que abra Seja por exemplo Com mola Outra coisa Então Isso aqui Quando começa a acontecer isso Que nem o meu trambulador É novo As buchas são novas Isso é problema de câmbio Infelizmente O câmbio tá com problema Vai ter que levar para abrir Só que Tenha em mente uma coisa Câmbio Não compensa simplesmente Falar Meu câmbio tá ruim Vou comprar outro Você vai achar Alguns baratos No mercado livre Porém você corre O mesmo risco Que eu corri Um câmbio Eu peguei relativamente Barato Esse câmbio aqui E ele tá com esse problema Vem com esse problema E o que que acontece Se você É Mandar arrumar O seu câmbio vai ficar zero Vai ficar zero O cara já vai pegar Todos os problemas Vai ter seu câmbio zero Tá Tem que ser um cara Especializado em câmbio Tá Mas Qual que é a dificuldade De você Ah não Vou trocar o câmbio Eu podia acionar A garantia do vendedor Que o vendedor dá Porém É igual Eu conversei com o mecânico Olha a situação Por exemplo O mecânico não pode perder Porque tempo de oficina É vaga É elevador Que ele tá ocupando Então quando você Vai fazer um serviço Desse Imagina Você vai Eu paguei a mão de obra Pra ele colocar Teve problema no câmbio Você vai ter que Acionar o vendedor O vendedor vai falar Vou te dar outro câmbio Aí você Ele vai ter que tirar Ele vai te cobrar Outra mão de obra Tá Se você for colocar O seu Antigo Beleza Se o carro não vai ficar Parado lá Tá Agora Imagina Você devolveu o câmbio E te mandou um outro Ele vai instalar Veio com algum problema De novo o câmbio Ele vai ter que tirar Então a outra mão de obra Então esses já foram Três mão de obra Se você for somar O valor disso aí É o valor do conserto Do câmbio Tá E você vai pegar Um câmbio Sem revisão Então é muito mais fácil Você pegar Esse valor que você pagaria De mão de obra E levar numa casa Especializada em câmbio E o cara já arruma Tudo que tem Se você vai gastar A mesma coisa Que três mão de obras Praticamente Três, quatro mão de obras Vai ficar zero câmbio Então não vai ter problema É isso que a gente vai ter Que fazer aqui A gente vai ter que tirar Esse câmbio aqui E vai ter que levar Pra arrumar Não sei se eu vou deixar Direto com o mecânico Porque ele vai cobrar Uma mão de obra E levar depois Pra alguém fazer A questão é Tá com problema esse câmbio Só que não pode ficar assim Porque se for Anel sincronizado A gente tem um problema aí Que de tanto ele arranhar Ele vai começar a gastar Luva, engrenagem Então tipo O que poderia ser Uma peça de 70 reais Você vai ter a mão de obra Mais a peça de 70 reais Mais uma engrenagem De 150 Outra de 200 Então vai cada vez Encarecendo mais No caso meu aqui Da terceira A parte do sincronizado É pra terceira e quarta Então alguma coisa Pode estar acontecendo aqui Pode ser até as engrenagens mesmo Que tá acontecendo isso Porque A quarta tá normal A quarta tá normal Então A gente vai ter que abrir Pra ver realmente O que é Então vai ser mais um monte de obra E que infelizmente Mais vai ficar zero Então se o seu Golbola Tá arranhando O teu carro tá arranhando Você tem essas duas possibilidades Ou trambulador Ou problema interno No câmbio Pede pra dar uma olhada Na bucha do trambulador Porque é simples Às vezes é uma regulagem De trambulador Uma bucha do trambulador Que tá estourada Então pede pra dar uma olhada No trambulador Que é mais barato Aí qualquer coisa Você parte Pra dar uma olhada No câmbio Então se o seu carro Tá arranhando marcha Igual a esse meu Que tá Fica esperto Que pode ser Uma dessas duas coisas Que tá acontecendo No seu carro Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Clica na bolinha do lado E se inscreve no canal Que eu vou trazer muito conteúdo Pra você de Google Geração 2 E eu tenho certeza Que você vai gostar E um deles Com certeza vai te ajudar Beleza? Então se inscreve no canal Pra você não perder Esse conteúdo Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Te encontro lá no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou Fui